Oi gente, tudo bem com você? Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem com você? Eu espero muito, muito, muito que você esteja muito, 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 muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Hoje, neste vídeo, eu trouxe alguns objetos e algumas embalagens que eu acho muito relaxante. Então, eu espero que você também goste, que você relaxe, ou até mesmo, turma, se você não gosta de barulhos de plástico, de embalagem e outros, assim, Gente, aviso, né, vai ter bastante. Bastante, 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 bastante. O primeiro Primeiro, primeiro, primeiro Primeiro, primeiro Primeiro, primeiro Que a entrada do meu celular é quadradinha Então eu vou tirar esse branco Que é o da minha mãe, né? Vou começar a usar esse, só que eu queria mostrar em vídeo A embalagem Porque quando eu peguei eu falei Usei esse, Miéi, adorei o som Ele é bem chamativo Depois eu abro Próximo, próximo Você tem alguma noção do que é isso? Bom, vamos lá Então, é um copinho, oi, caiu o negocinho dele. É um copinho de silicone, eu tava louca, louca, louca por um desse, quem apareceu na minha live, já tinha visto, você tira a tampinha assim, tira essa tampinha, e aí coloca o dedo assim, vai puxando, vai puxando pra baixo. Eu queria muito pra levar na minha bolsa da escola, levar comigo, preparar, ou pelo menos diminuir, dar uma polpa diminuída no meu consumo de plástico. Tipo, sabe quando você vai, sei lá, pro médico, mas você quer beber água, mas você vai lá e pega um copo de plástico, você vai pra um restaurante, que tipo, não é copo de vidro, vão lá de novo copo de plástico. Eu acho que vai me ajudar muito. Eu comprei esse e um verde, só que esse aqui, ele é da minha bolsa, que eu uso pra todos os lugares, sabe que tem? Meus documentos, meus documentos, meu carregador, né, porque como vocês sabem, meu celular, a pereira dele é horrível, então eu tenho que levar o carregador pra todos os lugares. Aí eu levo esse aqui junto, aí pra voltar, eu sempre acho mais difícil, mas vai. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí tem essa tampinha, tem até esse negocinho aqui pra você levar na mão. Criança geralmente leva isso, né? Eu lembro que eu tinha um quando eu era mais nova, mas eu acho que todo mundo devia ter. Então, o verde é verde, ele é verde água, e aqui é um verde limão. Esse fiozinho aqui é um verde limão. Ele tá na bolsa que eu levava, que quando eu vou pra escola, que não está acontecendo, quando eu vou pra escola, eu coloquei lá na bolsa de escola, na mochila, né? Mochila, 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 mochila. M 그리고. essa toca térmica oi Tocante a amiga Tem as bolinhas, eu acho essas bolinhas muito fofas, muito, 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 muito fofinhas Não sei porquê Olha que bonitinhos, parece neve Eu nunca vi neve, pelo menos é assim que eu acho que seja Agora... Vou colocar em você Ficou incrível Na edição Eu vou colocar esse barulho agora Mais lento Porque eu acho que vai ficar bom Se não ficar bom eu não vou nem colocar Pronto O copinho Eu comprei na Shopee A Tuka Eu comprei numa loja De cosméticos Produtos Aqui da minha cidade Chamada Lojas Lojas Lívia E o fone Não sei Foi numa loja Gente esse é o adaptador Esse é outro adaptador Que eu comprei em outra loja Pra ver se dava certo Mas nem vou dar Só que esse eu ainda não fui devolver Vocês viram o trampo que foi Comprei mais de 5 o adaptador Ele tem aqui esse botãozinho De ligar e desligar né Só que Falar foi tudo positivo Não era compatível Triste Triste Só o original Quem sabe um dia O original é caro Nossa ele tem um som melhor do que eu esperava Esse aqui é pra entrada USB Esse aqui eu achei que é pra cartão de memória É Aqui Todos esses tipos ング Estou飾ando Eu faço Estou Estou O que é isso? Então, gente Esse foi o vídeo Eu espero muito, 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 muito Que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece de deixar seu like E se você é novo aqui De se inscrever no canal A gente vai ter 100k A gente vai ter 80k, eu tô muito feliz Grande beijo Tchau Tchau, 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 tchau Tormão bem, dormão bem, bem Muito, 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 muito Muito bem, se cuidem Tchau Tchau Tchau, tchau, tchau